No início de tudo, era um sonho, mas um sonho impossível, que este jovem ousou sonhar. Hoje, havia uma diferença. Quando ele passou a desejar isso, ele acreditou numa promessa bíblica que diz, Pedir e dar-se-vos-á. Ele percebeu que também a Bíblia afirma que Deus realiza os desejos do nosso coração. No Salmo 37, ele encontrou respaldo para colocar diante de Deus o desejo que nasceu no coração dele. Eu estou falando do Raimundo Barbosa, um rapaz simples, que estava longe da civilização, doente, enfrentou quase a morte. Lá, bem distante de tudo e de toda tecnologia e informação, ele começou a ouvir as músicas do cantor Matos Nascimento. E surgiu um sonho. Queria cantar como ele e cantar com ele. Mas, será se isso seria possível? Bom, esta é uma grande história, um lindo testemunho, que depois nós vamos contar para você em detalhes. Mas, hoje, nós queremos te mostrar este momento, este vídeo e a realização de um sonho. Depois, nós te contaremos este testemunho por completo, para que você creia e entenda que o mesmo Deus de antes age agora. Aleluias! Oh, glória, Jesus é bom Oh, glória, Jesus é bom Está muito fraco! Oh, glória, Jesus é bom Oh, glória, Jesus é bom Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom 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 Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom 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 Ele entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom E entrou na minha vida e mudou meu coração Oh, glória, Jesus é bom 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 Jesus é bom Ainda é bom demais